Avenida França, setor Grajaú, Goiânia. Por aqui, os flagrantes de imprudência são muitos. Essas imagens, registradas por câmeras de segurança de um comércio, mostram os veículos na contramão, acessando um contorno criado pelos próprios moradores da região. Leandro, que é empresário, diz que os acidentes são frequentes por causa da falta de sinalização e do excesso de velocidade de muitos motoristas. Não tem sinalização, não tem retorno, trânsito de contramão, às vezes até carros oficiais transitam aqui na contramão, retorno, então é uma confusão e o risco de acidente a todo momento. Já aconteceram vários acidentes, inclusive acidente com morte. A Avenida França é uma avenida extensa, que liga ali o setor Garavelo, aqui ao Grajaú, e dá inclusive continuidade a municípios como Trindade e Abadia de Goiás. É um setor que cresceu e a infraestrutura aqui não acompanhou com a sinalização. A Daiane trabalha aqui numa empresa na Avenida França e os problemas aqui são constantes, me conta. Exatamente, nós temos vários problemas aqui de carros na contramão, acidente. É uma avenida muito perigosa, além da alta velocidade que eles passam aqui, é uma falta de respeito com a população, os que moram aqui e também nós que trabalhamos aqui na avenida. Agora a gente vê que, apesar da extensão da avenida, são poucos os retornos. Os retornos que tem são clandestinos, isso também atrapalha. Exatamente, são retornos aqui que o pessoal que mora aqui na região e também os que trabalham acabou criando esses retornos que, ao invés de nos ajudar, nos atrapalha mais ainda. Em maio do ano passado, um homem de 45 anos de idade foi atropelado e morto pelo motorista de um caminhão que trafegava na Avenida França pela contramão. O caminhoneiro fugiu do local do acidente antes da chegada da polícia, mas foi identificado posteriormente. Daiane conta que, mesmo antes do acidente gravíssimo, já havia pedido à Secretaria de Mobilidade de Goiânia uma atenção especial para esse trecho da avenida. Ela conta que já enviou três ofícios solicitando a sinalização adequada para o lugar e que já foi pessoalmente até a secretaria, mas até hoje não teve nenhuma resposta. Eu acredito que uma lombofaixa, porque eu fui até, inclusive na SMM, o ano passado, solicitar para eles isso, uma estrutura melhor para os nossos colaboradores, que aqui a gente tem mais de 50 colaboradores passando diariamente o tempo todo, atravessando essa avenida, para que eles trouxessem algum recurso para nós. Uma lombofaixa, fotossensores, qualquer coisa que pudesse nos ajudar neste momento. Que, inclusive, nós tivemos também funcionários aqui que veio a cair, né? Graças a Deus não teve um acidente nem nada, mas veio a cair justamente porque ia saindo daqui do serviço, pegando a mão dele em direção a ir embora e o carro vinha na contramão e ele chegou a cair com a moto. Quem trabalha ou mora na região tem medo que o pior volte a acontecer, caso nenhuma medida seja tomada. A gente está aqui completamente desassistido aqui e com muito risco de vida aqui no local. É muito trânsito de pessoas. A minha preocupação muito é com os nossos colaboradores aqui, que transitam aqui, colocando a vida em risco.